Jesus, Tu podes me ouvir Quero Te sentir aqui Jesus, Tu podes me ouvir Quero Te sentir aqui Tô Te esperando naquele lugar Onde o Senhor tem a chave pra entrar Onde eu conto os meus segredos a Ti E aquele lugar vive em mim Eu Te convido pra entrar Está proibido sair Do meu coração Eu só me sinto bem Quando o Senhor tá aqui Eu só me sinto bem Quando escuto sua voz em mim Dizendo Filho Meu filho Te amo Te amo És o meu lugar secreto Ansioso Te espero Tu és a cura para a depressão Ao certo Quando o mal se acha tão esperto És o centro do universo Me sinto vazio Necessito mais de Ti Espírito Santo Te quero Não quero nem preciso De explicações relacionadas a Ti Não tenho dúvidas do que Passagens por mim Para mim Alertar Por mim Amar Tomar sinais Conte o cavalo meu O nosso lugar Não vejo o melhor lugar Gratidão em Te adorar Somente Te adorar A luz do mundo resplandece Viu a escuridão Plena luz e abundância Em nossos corações Oh meu Deus Deus meu Oh meu Deus Deus meu Filho Sei que me amas querido Senhor Meu filho Sobre tudo e todo Esse é o Criador Te amo Sou péssimo filho Mesmo assim me amou Te amo O mundo te entregou A morte se entregou por amor Filho Sei que me amas querido Senhor Sobre tudo e todo Esse é o Criador Te amo Sou péssimo filho Mesmo assim me amou Te amo O mundo te entregou A morte se morreu por amor O mundo te entregou por amor A CIDADE NO BRASIL